Senhor presidente, peço permissão para ler as indicações aqui da mesa. Primeira indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Lindomar Ferreira da Silva, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, solicitando a instalação de poço sem martesiano na aldeia Teicuê, no município de Carapó. Justificativa. As lideranças indígenas buscaram nosso gabinete, solicitando a instalação de poço sem martesiano para atender as famílias da aldeia Teicuê. Os moradores sofrem há muito tempo com a escassez de água para consumo e para as atividades básicas do dia a dia, fazendo-se necessário, portanto, a pronta intervenção estatal para minimizar o sofrimento das famílias residentes no local, garantindo o acesso ao líquido essencial para a vida. Também, senhor presidente, a outra indicação é que seja encaminhada ao expediente deste poder a excelentíssima senhora Maria do Carmo Avesane Lopes, diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a GEAB, solicitando agilidade no processo de regularização fundiária das quadras 68, 72, 73 e 74, concedendo o título definitivo de propriedade aos moradores das ruas Pedro Gomes, projetada a Três Lagoas, Major Tomás, Gonçalves e São Paulo, localizadas no bairro Piracema, no município de Coxim. Era o que tinha, senhor presidente.